O que que eu posso vender na Amazon? Quando as pessoas começam a se interessar e descobrir sobre esse universo de vendas na Amazon, uma das primeiras perguntas que a maioria faz é, o que que eu posso vender na Amazon? Mas eu não tenho um produto, o que que eu vou vender? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui pra você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Fábio Costa e no conteúdo de hoje eu quero trazer aqui pra você quais os produtos e quais tipos de produtos você pode vender na Amazon. Vamos lá? E antes de entrar aqui no conteúdo, eu não vou te pedir pra você curtir nem dar o like aqui nesse vídeo. Eu vou te pedir pra que você assista o conteúdo todo e se você gostar, aí sim você deixa o seu like e se você ainda não for inscrito no nosso canal, você se inscreve, tá legal? Agora vamos lá. Sem muitos rodeios, a verdade é que você pode vender praticamente tudo na Amazon. A Amazon é um e-commerce tão confiável e com tanta praticidade pros clientes que eles procuram tudo o que você imagina lá. Desde produtos eletrônicos, roupas, cosméticos, até mesmo produtos de higiene pessoal com pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, inclusive comida. Isso mesmo, muita gente tem preferido comprar comida na Amazon do que ir no supermercado dos Estados Unidos. Essa enorme diversidade de categorias e milhões de clientes ávidos por novidades, se você tem um produto ou uma ideia em mente, há grandes chances de você encontrar espaço nessa plataforma gigante. Mas eu vou te dar aqui algumas ideias pra te inspirar, especialmente se você quer dar os seus primeiros passos na Amazon dos Estados Unidos pra fazer vendas online. Se eu estivesse começando agora, eu iria optar pelas seguintes categorias. A primeira, eletrônicos. Olha só, acessórios pra tecnologia em geral, como mouse, teclado, fone de ouvido, caixa de som, produtos nessa linha. O mercado de eletrônicos, ele sempre está em alta. E a Amazon é um lugar perfeito pra encontrar compradores interessados nesse tipo de produto. Outra categoria que eu gosto de trazer aqui é de moda e acessórios. Roupas, calçados e bolsas. A moda é um setor que sempre movimenta muito dinheiro. E na Amazon, você pode alcançar um público enorme com seus produtos de moda. Outra categoria muito forte é a de beleza e cuidados pessoais. Cosméticos, produtos pra cuidados na pele, cabelo, maquiagem, perfume. O segmento de beleza, ele está em constante crescimento. E a Amazon é o destino preferido de muitas pessoas em busca desse tipo de produto. Essa é uma das categorias que mais vendem no mundo todo. E é claro que a Amazon não seria diferente. Agora vamos lá pra outra categoria que eu gosto muito. E que ela é muito simples. E a movimentação de ganhos diários é muito forte. São livros e e-books. A Amazon começou com uma livraria online. E ela se tornou referência mundial nesse segmento. Então, essa é uma maneira excelente de você ganhar dinheiro na plataforma. E vamos aqui pra outra categoria que é o de casa e decoração. Olha só. A venda de utensílios pra casa, itens de decoração, artigos pra jardinagem. Chega a ser insana a procura desses itens na Amazon. E como que é possível saber disso, Fábio? Através do que nós chamamos de ranking. Por esse ranking, é possível nós sabermos quantos produtos tem cada categoria. E mais do que isso, saber o quanto cada produto está sendo vendido por mês. Isso te dá mais previsibilidade antes mesmo de você começar as vendas. Uma das categorias muito fortes na Amazon, e provavelmente você deve imaginar que essa categoria está em crescimento mundial, que é a categoria de saúde e bem-estar. Suplementos, equipamentos pra exercícios, produtos naturais. Olha só. Com a busca constante por uma vida mais saudável, esse segmento está totalmente em alta. E a Amazon é uma plataforma perfeita pra encontrar consumidores interessados nesses produtos. Agora vamos lá. Vamos falar de outra coisa aqui, de diversão. Com a categoria de brinquedos e jogos. Olha, jogos de tabuleiro, brinquedos educativos, quebra-cabeças, videogames. A realidade é que a diversão nunca sai de moda. E os brinquedos e jogos têm uma demanda super constante dentro da Amazon. Especialmente em períodos festivos. Agora vamos lá. Pra mais uma categoria de responsa na Amazon. É a categoria de automotivo. Acessórios pra carros, produtos de manutenção, eletrônicos automotivos. O setor automotivo. É muito forte na Amazon e movimenta muito dinheiro. E você pode, a qualquer momento, vender esses produtos na Amazon. E pra finalizarmos aqui o nosso vídeo, eu gostaria de destacar duas categorias que são a de bebês e a de pets. O mercado de bebês nos Estados Unidos é gigante. Só pra você ter uma ideia, saiu uma pesquisa no G1 falando que por dia nasce 11 mil bebês nos Estados Unidos. Isso mesmo que você acabou de ouvir. 11 mil bebês por dia. Numa categoria como essa e como todas as outras, você pode fazer 10 mil dólares em 30 dias todos os meses na Amazon. 30 mil dólares por mês na Amazon todos os meses. E se for pra falar de uma categoria pra começar na Amazon? Se eu voltasse lá atrás, quando eu comecei, eu falaria pra você começar pela categoria de bebês. Agora vamos lá em outra categoria muito louca. É a categoria de pets. Animais de estimação são como família. E não só aqui nos Estados Unidos, não é? Só que aqui, a quantidade de pessoas que tem o pet é enorme. Então, são duas categorias que valem muito a pena utilizar o e-commerce da Amazon pra lucrar em dólar. E olha, essas são apenas algumas ideias pra você começar a pensar aí. Mas antes de nós encerrarmos esse conteúdo aqui, eu gostaria de compartilhar mais algumas informações bem importantes sobre categorias de produtos dentro da Amazon dos Estados Unidos. Antes de começar a vender, ou se você está começando, isso aqui é bem importante mesmo. Muitos de vocês têm perguntado sobre as categorias disponíveis e quais os produtos podem ser vendidos sem precisar de uma aprovação. E eu vou esclarecer isso aqui pra você. Na Amazon, existem categorias abertas, ou seja, aquelas em que você pode começar a vender imediatamente sem a necessidade de uma aprovação prévia. Entre essas categorias, nós temos eletrônicos, produtos pra bebês, artigos esportivos, artigos pra escritório, videogames, livros, só pra citar aqui algumas. Isso significa que você já tem uma ampla gama de opções com centenas de milhares de produtos disponíveis já pra você comercializar imediatamente. E de verdade, eu acho isso fantástico. Ao invés de você ficar focando nas que necessitam aprovação enquanto você é novo, foca nas que você já pode vender. Porque são inúmeras possibilidades de produtos que você pode lucrar todos os dias. Literalmente todos os dias. Inclusive, eu gosto de dizer, enquanto você está dormindo. Esse é o poder de escala que nós temos em um negócio de e-commerce como parceiro da Amazon. Bom, é o seguinte. Se você se interessar em saber como encontrar esses produtos, eu gravei um vídeo exclusivamente falando disso. Vai aparecer aqui do lado. Basta você clicar pra assistir e saber como que você já pode lucrar na Amazon a partir de hoje mesmo. Agora é com você e eu acredito que a nossa vida pode ser mais. Na verdade, eu acredito que a nossa vida deve ser mais. Por nós e pela nossa família. Até a próxima.